Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gelson e acabei de acordar agora. Pois é, por isso essa cara de sono, tá vendo pessoal? Aí agora acabei de escovar o dente e adivinha só uma coisa pessoal. Olha só que legal. A minha filha foi e preparou o café da manhã pra mim. E eu estou muito feliz. Olha só pessoal, o café da manhã que minha filha preparou. Olha que delícia. Olha só pessoal, tá vendo? Vocês estão vendo? Eu sou uma pessoa muito de sorte, né? De ter uma filha maravilhosa igual essa. Olha só pessoal, ela tá descabelada, né? Que ela também que eu vou te cuidar, né? Te amo, viu? Tchau, tchau. Se inscreva no... Canal. Até a próxima. Ah, e toque no sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. E já deixe seu like. Tchau.